A CIDADE NO BRASIL Há muito tempo, centenas de guerreiros leais partiram em uma missão sagrada para as terras pantanosas do leste, onde desapareceram sem deixar rastros. Eles eram os cruzados, uma ordem de homens e mulheres dedicados a salvar a fé Zacarum da corrupção de Mephisto, o senhor do ódio. Os cruzados faziam um juramento inquebrantável de varrer o mundo em busca da salvação da fé Zacarum e de permanecerem fiéis a ela até a morte. Cada um deles escolhia um aprendiz para ser forjado em um campeão da luz. Quando o mestre morria, o aprendiz assumia seu nome, seu escudo, sua arma e sua causa. Agora, um cruzado solitário marcha para o oeste, atraído por uma estrela que caiu em Nova Tristram. Seu caminho mudou, mas sua nobre missão e sua fé resoluta persistem. O cruzado encara o mal de perto, aniquilando os inimigos com o poder da luz. Portando armas sagradas e escudos impenetráveis, ele pode despachar facilmente ameaças solitárias ou desferir golpes devastadores em grupos de inimigos. Como palha ao vento! Cada golpe seu é guiado pela ira, um fervor que cresce paulatinamente e se incendeia quando o cruzado esmaga as forças das trevas, permitindo que utilize suas habilidades mais poderosas. Seja condenado pela luz! O cruzado pode calcinar os opositores com a fúria do paraíso ou derrubá-los usando um brutal esmagamento com escudo. Esse guerreiro divino é um aliado poderoso dos outros heróis. Ao entrar na luta, ele pode provocar as legiões do mal, forçando-as a atacá-lo. Ou usar seu julgamento sagrado para enraizá-las. Minha fé foi recompensada! Ele também pode fortalecer os aliados, concedendo-lhes mais perícia na batalha ao pronunciar as sagradas leis de Zacar. Protegido pela fé e pelo aço, o cruzado pode enfrentar, de igual para igual, qualquer abominação criada pelo inferno ardente. Seu objetivo é simplesmente a erradicação de todos os demônios. E ele não poupará esforços para garantir que eles não retornem. Prepare-se para morrer enquanto pode! A vida de um cruzado é repleta de perigos. Nem todos têm a determinação necessária para trilhar esse caminho. Mas se você tem coragem de encarar o abismo sem titubear, a cruzada pode levá-lo dos fossos mais sombrios do inferno ardente aos píncaros brilhantes do paraíso celestial. Talvez você encontre o que procura no caminho. A cruzada continua!